Eita, rapaz! Oh! Pera aí! Pera aí! Oh! Olha um mar de água aí, oh! Eu quero ver moto que tem, para ter, se que tem força é hoje! Que tem força para atravessar isso aí e fazer a maior trilha na história do mundo! Olha aquele ali, olha como é que aquela já chegou! Hahaha! Aquela ali veio! Abra aí, mané! No meio do caminho! Foi para a oficina hoje! Mas eu vou para sair junto com vocês! Foi para a rua hoje, para a oficina! Saiu da oficina, vinha ali! Apagou do nada, trouxe arrastando aí! Ele vai tentar botar para pegar aqui de novo, para a gente... Dá lá, dá lá no pé lá, para a gente pegar! A bicha está pegando agora dentro! Vai! Ei, vai pegar! Bota no dinheiro, rapaz! Será que vai pegar? Ei! Será que vai pegar? Ei! Será que vai pegar? Deixa eu pegar! Hahaha! Hahaha! Chimba é cabra, teu ar! Agora a mota, velho! Agora foi sentado e fala! Cada dia é uma trilha melhor do que a outra! Para com essa mota, tu está vendo que ela não fecha! Está vendo galera, aí tem água, olha! Água muita! Nós vamos rasgar a água e lama até as voltas! Eu vou trajetar com alguém aqui, olha! No caso ali é água! Essa aí ele inventou uma birimbeba aqui, olha o jeito aqui, olha! Esse negócio aqui para arrastar gente aí! Olha lá bagaça, meu filho! Olha lá bagaça! Até o final! Ei! Vai rapaz! Vai rapaz! Vai rapaz! Vai rapaz! Liga e sai de gênero! Liga aí! Ei rapaz! Chega a fumaça! Vai rapaz! Vai rapaz! Botou o gasolina nessa mota, não é? Nossa senhora! A mota é pipoca! Desencarga essa porteira rapaz! Que a rapaziada tem de aqui ação em francês! Ah! Eu também rapaz! O óleo também põe! O óleo também põe! O óleo também põe! O óleo também põe! Vai rapaz! É Levi! Deixa quieta a mota dele! Deixa quieta! Vai Levi! Vai pra outra gente! Vai pra outra gente! Vai! Ele não lembrou que ali tem uma peça em cima! Ei, ei, ei! Vai le taque! Ei! 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 Ei, rapaz! Que bagasse essa ai rapaz! Olha aí, olha! Rapaz! Estrapassou bonitinho! Olha aqui rapaz! O menino aqui se acabando aqui com. Rapaz que vai ca... Ei! Aí desencanga! não, que dizem que a casa nós vamos, rapaz eu vou junto, vou junto eu só levo, eu só levo tu quer que eu passe por dentro da água? é, eu vou também, mas eu vou também oi deixa me botar ai, mutu ei, eu só levo se tu... pera ai, pera ai, pera ai tu é doido bicho eu só levo se tu falar assim olha para a câmera ali e fala assim mutuco é a melhor moto que tem arrasta a minha e para a outra, mas ela não tem vai, é a melhor moto olha mutuco é a minha e para a outra por queira vamos, vamos, vamos bora rapaz, que dizia que não é alguém, vamos embora ei, pra sair pra sair tu não era eu entrei dentro de um buraco ali rapaz te vê aqui, olha ai a altura buraco? cobre manteiga, vai deixar que você é palhaço mata o buraco aqui que idiota isso ai vai pegar fogo, mata vai, não rala um contra quem não rala um contra, muta ai, muta, muta vira logo para lá rapaz bate em barato e ai e ai e ai e ai e ai e ai aqui só tem doido que será que o cabeberta ia de tudo? bota o capacete já que vocês estão com essas arrumações feias pelo menos e eu vou correndo para a água para pegar eles vindo Pera aí, nós vamos também, hein? Tu vai para onde, seu filho? Fazer a curva, agora vai para a curva. Não, mas para a curva você é eu, tu é doido. Ei, levita aí de calcinha, ó. Levita aí de calcinha, hein? Calma, pai. Correu. Outra meiava que tem na água. Vamos embora? Trilha, vai para a água. Tem rádio. Tchau, tchau. O que a máquina? Em relação com a limba. Tchau. Espere que ter porém. Tem rádio. Tem rádio da verde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele caiu É muita hora! Que pressão, meu! Agora, rapaz! Agora! Estamos agora! O que é? Ah verdade! O que é? Ah, rapaz! Não tem sido! Não tem sido! Não tem sido! Não tem sido! Estão dois direir isso! Por favor, não tem sido! Bata a rede, bata a rede de terra rapaz Bata a rede de favela Bata a rede de favela Bata a rede de favela Calma rapaz que daqui está fundo Está fundo que nada rapaz Bata a favela, viu Viada É o seguinte ó Cadê o município que é fã Aqui ó, para dizer que não é mentira minha Onde é que está batendo ó Onde é que está batendo Todo município que vem aqui de frente Deixa eu te falar que o município é a melhor É louco É rapaziada, a invenção aqui está bagaceira Vai tu agora, Fancinha Deixa eu puxar o boque aí Não Não, está aqui todo mundo rapaz Não, não vou não Rapaz, vai tu Foz, foz, foz 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 Solta rapaz Foz 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 Calma aí, calma aí Para aí Estourou Tu não esticou o negócio por terra Tu esticou por terra Olha para ter amarrado Tem amarrado Tem amarrado Tem amarrado Tem amarrado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que foi? O que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso?